Oi gente, hoje eu vou trazer pra vocês uma delícia, sim uma delícia, que pelo menos eu particularmente amo. E aí quando eu vi que tinha a possibilidade de ser no carpe, eu falei tô fazendo nesse friozinho, quero fazer e tô fazendo, que é essa delicinha aqui, olha. Doce de abóbora com coco, sim, quer saber como é que eu fiz? Vem comigo, no final do vídeo eu conto pra vocês se ficou legal ou não. Gente, de micro-ondas é muito rápido, muito fácil, vem comigo. Bom gente, vamos precisar de 500 gramas de abóbora picadas em cubinhos, assim ó, fica bem fácil de amassar. Canela a gosto, 2 colheres de sopa de adoçante culinário ou 40 gotas, eu usei estévia, e 50 gramas de coco ralado, coco seco. Só que eu não usei tudo, tá gente? Então gente, vamos colocar um plástico filme e levar ao micro-ondas por 10 minutos, tá? No terceiro minuto, faltando 3 minutos, eu tirei, amassei e coloquei esse açúcar que eu acho um pouquinho difícil de trabalhar. E voltei ao micro-ondas. Sendo que a gente vai dar aquela furadinha no plástico, tá? Pra o micro-ondas penetrar, né, dentro. Então eu vou fazer aqui uns furinhos, com a faca, com o garfo, como você preferir, tá bom? Então vamos lá. Faltando 3 minutinhos, como eu disse, gente, eu tô retirando, olha como é que ele fica. Fica bem molinho, dá pra amassar com o garfo, tá? Que a gente vai fazer aquela papinha de abóbora, deixar bem amassadinho, pra receber o açúcar e o coco. Sendo que eu vou botar o açúcar e vou terminar. Eu não botei, é... eu botei, na verdade, 9 minutos. Porque eu não deixei completar, porque eu já vi que tava bem molinha. Então eu só botei mais um minutinho com o açúcar, pra se misturar bem. E pronto. Né? Vou colocar no micro-ondas, tirar e colocar o coco. Tá? Bom, gente. Então aqui está o nosso doce de abóbora. Olha como ele tá molhadinho. Aí a gente vai mexer com o garfo, né? Vou juntar todo esse líquido junto da abóbora. E vou acrescentar a canela, né? Vou colocar aqui ao meu gosto. Né, gente? Enquanto você gosta de canela, você vai acrescentando. Eu botei o tanto que eu achei que ficou ótimo. Né? E vou acrescentar também o coco ralado. Tá? Vou mexer bastante aqui com a canela pra se misturar. E logo após aqui eu vou acrescentar o coco ralado. E eu não coloquei todo o coco ralado, tá, gente? Porque senão eu achei que ia ficar um pouco muito... Assim, ia ficar um pouco muito, né? Ia ficar seco demais. Então vocês têm que também ter essa percepção aí, tá? Olha só. Gente, mas ficou bom demais. Eu levei pra geladeira por uma horinha só. Esperei esfriar, né? Ficar geladinho. E vou mostrar a vocês como que fica delícia. Gente, parece que você tá comendo um doce de abóbora feito pela panela, sabe? Sua avó, sua tia, sua mãe. Você nem vai acreditar que foi você mesmo que preparou pelo micro-ondas. É maravilhoso, gente. Então eu vou dar aqui uma corridinha e voltar com esse doce maravilhoso pra vocês terem uma noção, tá bom? Aí eu já não uso mais o coco. Então tá. Já volto, hein? Então, gente. Gostaram aí? Muito rápido. Gente, eu trago coisa fácil, coisa prática. Porque Marcinha gosta de coisa prática. Então se eu gosto de coisa prática, eu também quero mandar coisa prática pra vocês, né? Coisa tipo assim, tô com vontade de comer um doce. Rápido. Rápido. Tô pra fazer o bolo de cenoura que ainda, né? Meu forninho não quer me ajudar. Bom, gente. Olha isso. Olha isso. Ó, textura igualzinha. Tipo, se você fizesse na panela, óbvio. Gente, é o doce de abóbora. Com sua mãe e sua pó. Demora cozinhando aí. Aqui é feito, ó. Papum. Microna, gente. Isso aqui foi pra o quê? Pra facilitar a vida da gente. Preguiçosa. Sim, com certeza. Desculpa, gente, mas tá bom demais. Graças a Deus. Hoje eu coloquei o bloco. Não posso comer desse lado. Eu tô comendo. Tudo que eu trago no canal... Eu acho que eu só trouxe uma coisa que eu não gostei. Que foi o tal do brigadeiro. Que eu tive que mostrar pra vocês. Que era horrível. Mas tirando isso... Tudo que eu tô fazendo, graças a Deus, dá certo. E eu trago pra vocês. Porque se ficar ruim, eu não trago. Teve outra coisa que não ficou legal. Foi o mousse de maracujá. Que eu achei horrível. E não trouxe. Não trouxe. Então, assim... De tudo que eu já fiz até hoje, só duas coisas não deram certo. De resto, gente. Tudo deu certo. Então, é por isso que Marcinha traz, sim, pra vocês. Então, se eu tô trazendo, você pode conferir aí na sua casa. Que você não vai gastar igrejinhas. Eu sou uma pessoa medrosa, sabe? De gastar igrejinhas. Meu marido fala, se não der certo, joga fora. Eu falava, mas aí... Bom, perdi o meu medo. E arrisquei, né? E low carb é arrisco mesmo. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer. Que você aí da sua casa vai adorar. E se gostou desse vídeo, deixa aquele gostei. E não esquece de compartilhar essa delícia. Essa gostosura pros seus amigos. Tá bom? E sexta-feira agora vai ter o último lance aí, gente. Da pessoinha aqui que tava... Né? Pra aquele maravilhoso casamento. Vocês estão escutando um barulhinho aqui? Porque eu tô fazendo... Sabe o que é, né, gente? Supinho de ervilha. Por quê? Porque esse frio pede. Mas sopa de ervilha já tem aqui no canal. Esse foi dia dos namorados. Eu postei aqui, tá? E o que vai vir aí sexta-feira vai ser a maquiagem da festa. Tá? Sexta-feira. E segunda-feira... Eu não sei bem. Eu tô com um projetinho aí, gente. Maravilhoso. Chegou aqui em casa. Que eu quero mostrar pra vocês logo, logo aqui no canal. Vocês vão gostar. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Uh! Uh! Nada. Vou comer. Vamos comer, gente? Vamos comer, ó. Vou dar pra vocês, ó. Uh! Uh! Tchau, tchau.